Presidente da Assembleia Municipal, Srs. e Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Colegas de Variação, Quero começar esta minha primeira intervenção deste novo mandato dirigindo uma saudação calorosa a todos os membros da Assembleia, desejando a todos os maiores sucessos no desempenho de tão importantes funções. Dirijo-me a saudação em particular aos que foram agora eleitos pela primeira vez e que conhecerão certamente a responsabilidade, mas também o gosto, de servir aqui, desta forma, a cidade de Lisboa. A todos, renovo o compromisso, colaboração leal e empenhada por parte de todo o Executivo Municipal. Colaboração que entendemos muito para além da normal relação institucional com a consciência de que o diálogo e a participação são elementos centrais ao bom governo da cidade de Lisboa. Permitam-me que dirija ainda uma palavra especial à Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Os portugueses conhecem bem a Helena Roseta, com todas as suas enormes qualidades cívicas e políticas, mas os lisboetas puderam testemunhar de forma mais direta, ao longo dos últimos anos, a sua ação ao serviço da cidade, como vereadora no Executivo. É esse empenhamento constante pelas causas da cidadania, da justiça e da coesão social, que agora, se estou certo, será a marca da nova Presidência da Assembleia Municipal. Por isso, Sra. Presidente, boa sorte e muitas felicidades a bem da nossa cidade. No passado dia 29 de setembro, os lisboetas deram às listas do Partido Socialista uma maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal e uma vitória clara na maioria das juntas de freguesia. A amplitude deste resultado eleitoral, correspondente, aliás, à diversidade de pessoas, organizações e movimentos que se uniram em torno da candidatura juntos fazemos Lisboa, dá-nos uma enorme responsabilidade. A responsabilidade absoluta de continuarmos a saber ouvir todos e o dever de sermos coerentes com os compromissos que, perante todos, assumimos. O que nos propusemos fazer na campanha eleitoral é o que vamos fazer ao longo deste mandato que agora se inicia. Queremos dar continuidade a uma orientação política que foi capaz de equilibrar as contas, fazer obra, valorizar a participação, dinamizar a economia, promover a solidariedade e os direitos sociais. No contexto profundo da crise nacional, esta demonstração é cada vez mais necessária, sendo a compatibilidade entre a gestão rigorosa dos recursos e o desenvolvimento social uma marca central do mandato que agora se inicia. As linhas políticas centrais para o mandato foram estabelecidas no programa eleitoral da maioria, que será agora traduzido nas grandes opções do Plano para o Governo da Cidade entre 2014 e 2017, que dentro em breve serão discutidas aqui na Assembleia Municipal. O primeiro eixo é termos uma Lisboa mais próxima, em que a conclusão da reforma administrativa, com a descentralização de competências para as juntas de freguesia, é sem dúvida a marca mais estruturante, mas onde a melhoria da qualidade dos serviços urbanos, em especial da higiene e limpeza, é indiscutivelmente a primeira prioridade. O segundo eixo, uma Lisboa empreendedora, que saiba favorecer a instalação de novas empresas e melhorar a competitividade da cidade e a empregabilidade dos jovens. Terceiro eixo, uma Lisboa inclusiva, com rendas acessíveis, creches e jardins de infância, onde os espaços verdes, o comércio e os transportes de qualidade sejam centrais para atrair e fixar novas famílias. Quarto eixo, uma Lisboa sustentável, que saiba aproveitar o financiamento comunitário, previsto para a melhoria da eficiência energética e para organizar um grande programa de reabilitação urbana, que garanta a acessibilidade universal, removendo barreiras arquitetónicas e criando percursos confortáveis, e que consolide a estrutura ecológica da cidade. Finalmente, um quinto eixo, uma Lisboa global, uma cidade que valoriza a universalidade das descobertas, que se enriquece tanto no diálogo intercultural como na afirmação identitária do Fado, que se equipa para atrair turistas, mais cruzeiros e congressos, que se insere nas redes globais da cultura e da criatividade, da ciência e da inovação, e que se afirma na fachada atlântica como capital do mar. Sra. Presidente, Srs. Membros da Assembleia Municipal, coincide com o início do novo mandato o início do novo processo orçamental para 2014. Não querendo agora antecipar essa debate, quero desde já referir as suas duas principais prioridades. O orçamento é naturalmente o instrumento de política em que os eixos e os respectivos programas têm tradução, através da gestão das receitas e da afetação das verbas necessárias à sua implementação. A primeira prioridade da proposta de orçamento da cidade de Lisboa para 2014 é necessariamente dar cumprimento ao programa eleitoral agora transformado por vontade dos lisboetas em programa do Governo da cidade. A segunda prioridade deste exercício orçamental é, naturalmente, conseguirmos manter um equilíbrio entre as receitas e as despesas estruturais do município. As grandes tendências que os dados orçamentais revelam são as de uma significativa redução das receitas estruturais da cidade, resultado do agravamento da crise económica que o país atravessa e de alterações já concretizadas no quadro fiscal. De 2010 para 2013, as receitas estruturais do município desceram cerca de 120 milhões de euros. Temos, pois, um desafio estrutural pela na frente, o desafio de manter o equilíbrio das nossas contas. Defendemos a continuação da estabilidade do quadro fiscal que definimos, um quadro fiscal competitivo ao nível do IRS, do IMI e da derrama. Não queremos alterá-lo, pois pensamos que é um fator de competitividade e de atratividade populacional de que Lisboa tanto precisa, constituindo igualmente um apoio que as famílias e as empresas nesta fase difícil que atravessamos tanto precisam. Não é, aliás, a estas decisões fiscais municipais que aqui consensualizamos e aprovamos por unanimidade que se deve a referida redução da receita estrutural. Essa quebra está antes relacionada com o prolongamento dos efeitos da crise, mas também com algumas decisões governamentais muito concretas de que destaco algumas alterações ao IMI, cujas receitas ficaram muito aquém daquilo que tinha sido anunciado, ou as decisões relativas à tributação dos grupos económicos para efeitos de derrama. Mas, mais ainda, o Governo já anunciou o fim de dois impostos, o Imposto Municipal de Transações e a derrama a partir de 2016. Este anúncio foi feito sem qualquer consulta prévia ao Município de Lisboa e sem que fosse avançada qualquer contrapartida num movimento que atingirá em mais cerca de 130 milhões de euros a custos de 2013 as receitas do Município. Ora, é preciso ser muito claro, não é possível acomodar os efeitos da crise económica com mais esta alteração estrutural na receita do Município de Lisboa. Temos, por isso, de encontrar alternativas. Lisboa é a grande responsável pelo aumento das receitas geradas pelo turismo a nível nacional e empenha-se em criar as condições necessárias a esse crescimento, mas nada recebe em troca nem como taxa de turismo nem sequer em sede de IVA. Lisboa tem 545 mil habitantes, mas, de facto, entre residentes, trabalhadores, estudantes e turistas, estamos a falar da multiplicação daqueles que em permanência estão na cidade de Lisboa e que, de facto, contribuem para o seu financiamento relativamente a todos aqueles que beneficiam dos serviços prestados pela cidade. Como costuma dizer a nossa Presidente, o perímetro da nossa receita é claramente inferior ao perímetro da nossa despesa. Isto tem custos associados, que assumimos com gosto e com a responsabilidade própria de uma cidade capital, mas que também nos devia garantir as devidas contrapartidas. Esta é, claramente, uma questão de equidade. É, portanto, urgente, no quadro do diálogo com o Governo Central, equacionar uma solução específica para este problema igualmente específico que é o da capital do país. Neste sentido, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, independentemente de termos aqui uma maioria absoluta, é importante haver um consenso tão alargado quanto possível. Vou já terminar, Sr. Presidente. Certo. Até porque, tanto alargado quanto possível. Claro que, se é uma solução geral ao nível fiscal, não resolveremos os desafios de fundo. Mas também não podemos ficar à espera de uma solução ao nível do Governo para encontrarmos respostas para o nosso problema de desequilíbrio estrutural. Para isso, para não aumentarmos a carga fiscal das famílias e das empresas, teremos igualmente de equacionar a subida das taxas praticadas pelos nossos serviços, não apenas como forma de equilibrarmos a receita, mas também como meio para promover uma utilização mais eficiente e responsável desses mesmos serviços. Finalmente, há um terceiro ponto prioritário que gostaria de partilhar convosco e que se prende com as contingências financeiras fruto da extinção da EPUL e em resultado provável de processos litigiosos do passado que brevemente terão fim, a Câmara de Lisboa irá assumir em 2014 importantes contingências financeiras. São situações extraordinárias que exigem respostas igualmente extraordinárias. Não sou a favor da criação de receitas extraordinárias para fazer face às despesas correntes, mas defendo-os claramente para situações de exceção como são estas de que vos falo. É a única maneira de podermos evitar que o serviço da dívida camarária atinja níveis tais que ponham eventualmente em causa o cumprimento do nosso programa do Governo, os investimentos necessários ou até o regular funcionamento dos serviços que prestamos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o início do novo mandato é sempre um momento de renovação de votos, esperanças e expectativas. faço aqui hoje com a convicção, o empenho e o entusiasmo ao serviço de Lisboa e dos lisboetas encontrarmos a nossa principal forma de cumprir a cidadania ativa. Muito obrigado a todos e bom mandato. Obrigado.